11 horas e 5 minutos. A gente abre esta edição destacando os trabalhos dos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Varza Grande. O Rafael Medeiros está ao vivo com a delegada doutora Elaine Fernandes. A história que ela vai compartilhar com você, telespectador, é absurda. Agora, enche a tela com as imagens que mostram o suspeito invadindo uma das residências. A câmera flagrou ele invadindo pela janela. Daqui a pouco você vai ver ele deixando a residência. E também o flagrante de outras câmeras nas ruas de Varza Grande. O que esse rapaz, flagrado nestas imagens, fez é absurdo. Volta para o estúdio. Vamos ao vivo conversar com o repórter Rafael Medeiros, Delegacia de Roubos e Furtos de Varza Grande. Os alvos deste criminoso Rafael eram idosos, né? Pois é, Trindade. Bom dia mais uma vez. Boa sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui no bairro Nova Varza Grande, na Delegacia de Roubos e Furtos. E olha a audácia desse criminoso, né? As casas onde ele invadia eram aqui no bairro Nova Varza Grande. Os alvos desse bandido eram idosos, frágeis, muitas vezes doentes. Esse criminoso entrava nas residências, a maioria das vezes ou pela janela ou pulando o muro. E aí ele abordava idosos, esperava os idosos chegarem na casa para então ele realizar uma série de torturas. Em uma das invasões, como eu disse no início do programa, na abertura, ele chegou a dar pauladas na cabeça de uma das vítimas. Em outra vítima, ele deu rasteira e até gravatada. A intenção dele era levar dinheiro e outros objetos de valores, como notebooks, celulares, tudo o que ele conseguiria carregar das residências. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse homem, inclusive ele já até foi identificado, está aqui preso. O nome dele é Maxwell Pereira da Silva, de 35 anos. Ao vivo para a gente é a delegada que conduz essas investigações, doutora Elaine Fernandes. Doutora, bom dia. Como que a polícia chegou até esse criminoso? Desde que nós tomamos conhecimento dos fatos, as equipes da DERVG empreenderam diligências ininterruptas, sem descanso mesmo. Bom ressaltar o comprometimento da equipe de investigadores. Não mediu esforço para prender esse vagabundo, covarde, roubava especialmente idosos. Ele invadiu pelo menos cinco residências de idosos. Não se contentava só com a grave ameaça. Ele agredia fisicamente esses velhinhos. O primeiro roubo identificado foi no dia 1 do 3, que também foi reconhecido como sendo autor. Ele pulou o muro de uma residência de um idoso de 63 anos. O idoso ficou aguardando o idoso levantar. O idoso levanta, ele vai para cima do idoso com socos e pontapés, subtrai uma quantia de dinheiro e aparelhos celulares. No dia 22, novamente, ele pula o muro de uma residência de um idoso, situada na rua Goiás, aqui no Nova Varzé Grande. O idoso, inclusive, é professor. Você vê que vagabundo não trabalha. Um idoso trabalhando, sujeito forte desse, praticando crime contra idoso. Isso daí é inadmissível. Invadiu a residência, quebrou a janela, ficou esperando o idoso chegar. Quando o idoso chegou, ele partiu para cima do idoso, ele tinha escondido debaixo da mesa da sala da casa do idoso. O idoso, ao passar pela sala, foi surpreendido, tomou uma rasteira do vagabundo, caiu no chão, vagabundo com uma arma de fogo, subiu em cima do idoso, começou a torturar o idoso. Nesse dia, ele levou uma TV, aparelho celular do idoso, dinheiro e botijão de gás. Fora a violência física, a tortura que esse idoso sofreu. Teve um caso, doutora, que ele deu uma gravatada numa idosa também? No dia 25, novamente, ele pulou o muro de uma residência. Nessa residência, é um terreno que tem três casas. Numa das casas, tem um casal de idosos de mais de 90 anos, um deles ainda tem mal de Parkinson. E a outra idosa também, trabalhadora, para você ver, também, idoso trabalhando, cara desse, bom de pegar na enxada, está aí roubando velho, roubando idoso, onde é civil. E aí, a idosa vinha chegando do trabalho, desceu do carro, entrou na garagem, desceu do carro. Ele aborda a idosa com uma gravata, rende a mulher. Só não aconteceu coisa pior, porque tinha a cuidadora dos idosos, mais velhinhos, na residência que fica anexa. Essa cuidadora foi acender as luzes da casa anexa, se deparou com o meliante, correu, fechou a porta para ele não invadir a casa dos idosos, com mal de Parkinson. E aí, começou a ligar no celular da senhora, que estava rendida por ele, no outro anexo, e falou que ia chamar a polícia. Aí, ele falou que se ela chamasse a polícia, ia matar. Mas, graças a Deus, ela conseguiu acionar a polícia, e ele empreendeu fuga antes da polícia chegar. Terceiro caso, de novo, ele volta na casa do idoso, que é professor, mesmo aos desoperantes, Lula Muro, invade a casa. Na hora que o professor chega, é surpreendido pelas costas, ele dá diversas porretadas nas costas do professor, do idoso. Leva o professor idoso para dentro da casa, continua batendo, torturando. O professor... Tanto psicologicamente, como fisicamente. O professor idoso caiu, e o óculos, nesse que ele caiu, o óculos caiu também. O professor tentou pegar o óculos, ele deu uma poetada no olho, sem dó nem piedade. Então, o rosto do senhorzinho ficou completamente desfigurado. Você vê, idoso trabalhando, pagabundo bom de trabalhar, saudável, roubando. Um outro crime que ele praticou, também foi no mês de março. Uma outra senhora, mesmo aos desoperantes, invadiu a casa, ela estava sozinha, torturou ela e subtraiu o celular. Esse beliante, ele já tem uma extensa ficha criminal. Por roubos também, doutora? Tem três condenações por roubo. Tinha sido colocada em liberdade, mediante tornozeleira eletrônica, mas, como sempre, rompeu o dispositivo e continuou praticando os roubos. Doutora, tem comparsio envolvido e outros, os materiais que ele levou, como celular, notebook, foram recuperados? Nós até temos imagens dele saindo de bicicleta com uma pasta, seria de uma dessas vítimas, né? Isso, foi do professor, no dia que ele bateu demais nele. Com a paulada para roubar uma pasta. Ele subtraiu a pasta com o notebook, que o professor usava para trabalhar, e subtraiu o celular que o professor tinha emprestado de um amigo, porque ainda não tinha conseguido comprar outro, que ele tinha levado no dia 22. Para vocês terem uma ideia, esse sujeito, ele tem três condenações por roubo. Ele não vai parar. Ele deixa bem claro para a justiça, para a polícia, que ele não vai parar. Ele não vai mesmo, porque ele não quer trabalhar, quer roubar. E o comparsa, tem alguém envolvido? A polícia está atrás de pessoas que ajudam esse criminoso? Nós já identificamos esse comparsa, e num curto espaço de tempo nós vamos prender ele, você pode ter certeza disso. Doutora, em relação a outras vítimas, a polícia acredita que ele tenha feito outras vítimas idosas também? Como que essas vítimas podem ajudar aí a fomentar essa capivara dele, vamos dizer assim? Não resta dúvida nenhuma, esse cara praticou roubo demais contra idoso, e mesmo modos operantes. Pulava o muro, ficava esperando as vítimas. Ele analisa a rotina das vítimas antes, ele escolhe principalmente idosos, ele analisa toda a rotina dos idosos, ele pula o muro, ele fica aguardando ou a vítima se levantar ou a vítima chegar em casa. Então, para as vítimas tomarem cuidado, antes de chegar em casa, ao se levantar, não ir abruptamente, abrindo a porta da casa, para ir para os fundos, como de costume, tentem ter mais cautela. Mas, graças a Deus, e a competência das equipes que não mediram esforços, foi possível colocar atrás das grades. E nós esperamos que fique, né? Pelo menos por um tempo, porque não sabe conviver em sociedade. Doutora, ficou mais alguma coisa para a gente encerrar que a senhora queira abordar? Pessoas que compram os produtos roubados, porque só existe... O bandido só rouba porque tem quem compra, e sobre mandar um recado para esse comparsa também, pode ficar à vontade para a gente encerrar essa participação. Cara, mais bandido, mais bandido que quem rouba, é quem compra. É esse cara que financia essas merdas, é esse cara que financia essa violência, e ainda dá uma de bacana. Ah, não, comprei porque eu não tenho dinheiro para pagar o que a loja vende. Meu irmão, você está a mesma coisa desse criminoso que entrou e bateu no idoso. Você é tão vagabundo quanto ele. Obrigado, doutora Elane Fernandes. A gente percebe que a doutora está até um pouco ruim da voz, mas fez questão de atender a gente. A gente agradece a participação da doutora Elane. A gente fala mais uma vez o nome dele, Maxwell Pereira da Silva, de 35 anos. Ele está preso aqui na DERF, em Varzé Grande, e agora ele segue à disposição da justiça. Nós separamos um áudio de um casal de idosos. Vamos ouvir o que eles disseram. A nossa senhora tem que ir à vizinha. Percebeu a movimentação? Percebeu, chamou a polícia, a polícia foi muito eficiente, 10 minutos, menos de 10 minutos, chegou lá. Maravilha. Foi eficiente, trabalhou maravilhosa. Eu gritei. Se demorasse mais de 10 minutos, ele tinha me matado. Ele batia a minha cabeça no chão, que queria dinheiro. Viu só, Netredade? Chega a ser revoltante. Para a gente que tem parentes, familiares, idosos, que convivemos com idosos diariamente, essa história chega a ser revoltante. Ele não mede esforços. Ele tortura idosos para levar notebook, celulares, dinheiro, para levar pouca coisa. Esse idoso que foi agredido com pauladas, ele chegou a ficar internado por dias aqui no hospital, no pronto-socorro de Várzea Grande. Professor está trabalhando e ainda tomou pauladas desse criminoso. Ele segue agora a disposição da justiça, a delegada já ouviu ele, vai encaminhar todos os documentos necessários para a justiça. Tomara que o Poder Judiciário mantenha este homem preso, que já tem uma extensa ficha criminais, três condenações pelo crime de roubos. Eu volto com você, Trindade. As vítimas que foram, as pessoas que foram vítimas desse criminoso, podem procurar aqui a Delegacia de Roubos e Furtos em Várzea Grande, no bairro Nova Várzea Grande, ou pelo telefone 197. Daqui a pouquinho tem mais ocorrências. Rafa, muito obrigado pelas suas informações. E eu quero agradecer a doutora Eliane Fernandes pela gentileza em atender a nossa equipe, ainda com problemas de saúde, com a voz prejudicada. Mas ela fez questão de atender o Rafael Medeiros, atender o SBT Comunidade, para falar desse caso absurdo. Absurdo. Vem aqui para o estúdio, porque eu estava com calma, ouvindo o desabafo da doutora Eliane. Não foi uma entrevista. Foi um desabafo. E doutora, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, pela equipe da senhora, que fazem um trabalho brilhante em Várzea Grande, eu queria só complementar aquilo que a senhora falou para o Rafael ao vivo agora. Porque sim, quem compra os produtos roubados ou furtados, é tão bandido quanto o criminoso, que invade a residência, que agride os idosos, e que subtrai os objetos. Mas, para mim, quem solta esse criminoso, é tão responsável também como quem compra. são três condenações por roubo, cometidos com violência extrema, e colocam um bandido perigoso como este, nas ruas, monitorado por tornozeleira eletrônica, como se ele fosse respeitar esse castigo. Quem assina o documento que solta um bandido perigoso como este, depois de um trabalho cansativo de investigação da polícia, é tão responsável pelas agressões, quanto ele, e quanto quem fomenta os crimes dele, que são os receptadores. Eu evito ao máximo criticar o poder judiciário, porque entendo dos problemas que a justiça enfrenta, e sei das tentativas de acelerar os processos, de julgar os casos com mais agilidade, mas muitas coisas precisam ser revistas. Esse rapaz, e por enquanto eu ainda chamo ele de rapaz, foi ele quem agrediu os idosos, que o Rafael divulgou no vídeo. Esse rapaz pegou a cabeça daquele idoso, professor, que continua trabalhando para complementar a renda, porque a aposentadoria é insuficiente. Ele invadiu a casa desse professor duas vezes, e não satisfeito em ameaçar, ele agrediu o professor duas vezes. Em uma delas, bateu com a cabeça do professor no chão, para levar o notebook, que ele usava para trabalhar. Foi preso, novamente, pela polícia civil. Quantas vezes a polícia civil terá que prender esse rapaz para que ele fique na cadeia? Quantas? Quantas vezes a polícia civil terá que investigar os crimes praticados por este rapaz para que ele fique na cadeia? São perguntas. imagine o senhor, imagine a senhora, o que passa na cabeça dos filhos e dos netos destes idosos agredidos por este rapaz? Quais são os sentimentos das famílias agredidas por este rapaz, sabendo que ele já foi condenado três vezes? E segue livre, leve e solto. Tem imagem. Ele foi flagrado de novo. exclusivo? E agora? O que eu queria compartilhar para complementar esse assunto que é exclusivo, ele está sem a tornozeleira, né? Por que será? Se nada for feito, uma tragédia vai acontecer.